Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com um vlog Faz alguns dias que eu não trago um vlogzinho aqui pra vocês Meu perdoe, meu perdoe, meu perdoe Vocês me desculpam, vocês me desculpam, né? Bom, o que eu vou falar desse vlog de hoje, galera? Bom, eu estava fazendo uma limpa no meu quarto Eu estava tipo arrumando o meu quarto e tal Deixando ele arrumado, porque meu, meu quarto está um caco Ele está bagunçado agora, tipo, roupa, jogada e tal Mas está suave, agora está suave Mano, não dava nem pra ver a coisa achando no meu quarto Também não vai muito, mas tudo bem E bom, nesse lugar aqui Onde eu guardo as minhas tranqueiras, tipo tênis O meu computador antigo Aqui, ó, todas as cartinhas de vocês, tá ligado? Eu já li, inclusive, todas estão aqui É... Eu estava mexendo ali e eu achei uma coisa, mano Uma coisa muito, muito, muito antiga Que eu vou mostrar pra vocês Agora... Olha que coisa linda, velho Tipo, o que você está pensando? O que é isso, mano? Que merda é essa? Bom, isso daqui é nada mais, nada menos Que o meu primeiro computador Olha a coisa linda Coisinha linda Bom, esse daqui, galera É o meu primeiro computador mesmo, velho Tipo, mano, eu tinha uns 5 anos e eu ganhei isso daqui, velho Mano, ele é fera Ele é do Buzz Lightyear Mano, mano Mano, ele é do Buzz Lightyear Meu, esse daqui foi realmente o meu primeiro computador, velho Tipo, eu ganhei isso daqui, ele tinha uns 5 anos de idade E eu nem sei como isso daqui tá, mano, inteiro ainda, sabe? Tipo, olha isso, mano Não, olha o mouse dele Olha o mouse dele Olha esse mouse Tipo, mano Mano Mano, olha isso Caraca, ele é muito estranho Bom, ele não é um computador Computador, tá ligado? Igual aquele ali Tipo, não é um notebook Mas ele é um computador, tá ligado? Ó, tem todas as técnicas aqui, ó Tem tudo, ó Enter Número É... Mano, setinha não tem, né? Ó, setinha tem aqui, ó E, meu Pra que que ele servia? Bom, ele não funciona mais, né? Vamos ver É, não funciona Ou funciona, né? Ou funciona, eu não sei, né? Ou funciona, eu não sei Bom, ele era um computador, galera Que, tipo Mano, tinha várias coisas pra você brincar, né? Ó, vou ler aqui pra vocês, ó Mensagem Mensagem Canção ABC Órgão Karaoke Sim ou não Adição Subtração Maior e menor Tabuada Falta letra Soletrar Letra extra Adivinha um Adivinha dois Descobrir a palavra Formar a palavra Palavra partida Antônimo Tradução Desenho Exercício Sequência Quebra-cabeça Pares Seguidor Jogo da velha Roda a bola É... Acertar o monstro Grande prêmio E come os pontos Bom, mano Isso daqui é um bagulho de educativo, tá ligado? Que eu tive, mano E, mano, achar isso daqui foi muito divertido, velho Foi muito legal, mano Foi muito legal Eu vou tentar nos próximos vídeos ligar ele, mano Pra você conseguir gravar a tela dele Tá ligado? E isso é muito antigo Muito, muito, muito Ó, eu escrevi o meu nome de Errorex aqui, ó Escrevi o Gabriel V. Wolf Mano, muito legal, né, velho? Muito legal, mano Nossa Pô Eu fiquei feliz que eu achei isso, sério E eu queria mostrar ele pra vocês, mano Sério, tipo Eu sei que não tem nada a ver, mas, mano Sei lá, eu fiquei muito feliz Já que tá chegando o dia das crianças, né Dia das crianças E amanhã Isso daqui foi um presente Que eu ganhei no dia das crianças E sabe o que eu vou estar fazendo com isso daqui, meu? Ele funciona, velho É só você trocar as pilhas aqui, ó Só trocar as pilhas aqui E ele funciona O que eu vou fazer, galera? Eu vou levar esse computador aqui Pra alguma criança carente, sabe? Vou dar isso daqui pra uma criança carente Porque, meu Eu não tenho brinquedo, sabe? Eu não tenho brinquedo Eu tenho, tipo, carrinho Mas aqueles carrinhos ali Eu ganhei do meu avô Que já faleceu e tudo mais E isso daqui é uma coisa Que eu sei que uma criança vai gostar Vai, tipo, se divertir É educacional Então, meu Eu vou dar isso daqui pra alguma criança De Londrina De algum hospital E eu sei que ela vai se divertir bastante Como eu me diverti, entendeu? Então, velho Nesse dia das crianças Eu acho que, tipo Precisa disso, sabe? E é isso Essa mensagem que eu queria passar pra vocês Amanhã é dia das crianças É... Eu vou fazer um vídeo Mostrando algumas fotos De quando eu era criança pra vocês Mas... Basicamente é isso Meu primeiro computador Eu vou dar pra alguém E eu espero que vocês Curtam aí É nóis Demorou, galerinha? Meu Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá Que é muito importante, beleza? Então, me segue lá Pra você não perder nada que acontece Na minha vida pessoal Na vida Aqui do canal Então, mano Me segue lá Que é muito importante Demorou? E é isso aí, meu Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem o nosso O... 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 Então vai no canal Conferir, beleza? E tamo junto, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto, viu? Tchau Tchau